Olá, como está? Hoje eu vou falar sobre a história de Inglaterra, Escócia, Inglaterra, Irlanda e Wales. Então, há uns anos 1000 B.C. havia os célticos contra os romanos na Inglaterra. E os romanos não conseguiram tomar conta do território, porque tinha muitas pessoas, os célticos, os bárbaros, moravam na Escócia. E eles botaram uma muralha entre a Inglaterra e a Escócia, que ainda existe. Eu fui visitar a Inglaterra faz duas semanas e foi super interessante. Então, eu quero falar um pouco sobre a história de uma congenição de países. Então, depois dos anos 1000, os romanos foram embora em 600 B.C. Porque Roma estava sendo atacada, os romanos estavam perdendo o império deles. Aí, os vikings chegaram nas shores, e tinha os anglo-saxons, que são ministérios de saúde, com os germânicos, que lutaram contra os normans, que eram os franceses invadindo. E a Inglaterra voltava muito contra a França, porque era o 100 Years War e as Crusades. 100 Years Wars era... tudo bem. Aí, anos 1000, os normans, os franceses chegaram na Inglaterra e perderam contra o Cornwall. E aí, a Inglaterra teve um paz por um tempo. 1400, o King Henry VIII era o último Tudor, com sua filha Elizabeth I, que era a última rainha dos Tudors. Ele tinha paz na Inglaterra. Depois, chegou os Stuarts, que eram mais católicos. E aí, teve a Guerra Civil na Inglaterra, com o King Charles III, eu acho. E teve o Rose War, entre a White Rose e a Red Rose, a Rosa Vermelhão contra a Rosa Branca. A Rosa Vermelhão ganhou. Aí, tinha a Idade Média, com as Cruzadas, 1300 por aí. Cruzadas teve 4, eu acho, Cruzadas. E eles iam atrás de mulheres que eram bruxas, ou coisa, um monte de coisas bizarras, assim. Era um tempo meio caótico. Teve a Black Plague, que matou um monte de pessoas na Europa, por causa de ratos, que trouxeram doenças da China. Saíram para o melhor. Depois, veio a era da colonialismo, que tornaram parques para viajar o mundo, encontram a Índia, a Austrália, o Egito. Conquistaram esses lugares, fizeram parte do Reino Unido. Aí, na década mais interessante, em 1900, de 1850, por aí, a Rainha Vitória e o seu marido, Albert, dominavam o país. E trouxeram a Revolução Industrial para a Inglaterra, com fábricas e descobrimentos científicos. E eles mostravam os tesouros do Egito, tudo. Foi bem interessante, porque crianças que foram contratadas para trabalhar, e aí começaram a ter as primeiras escolas no mundo. Foram criadas por causa da Reino Unido Industrial. Aí, depois da vitória, teve os Georgians, que eram alemães e ingleses, que os reis eram chamados de Georgians. E o George V, que foi o último, era o pai da Reina Elisabeth II, que morreu em 1950, por aí. A Reina Elisabeth teve um very hard stance, porque ela estava em guerra com outros alemães, na primeira e na segunda guerra. E o espírito inglês foi de lutar e segurar suas ideias de liberdade, de iluminismo. E o Winston Churchill, por aí, é um líder mais famoso e muito esperto, que conseguiu unir o país com os nazistas, apesar de serem bombardeados, que não foi bombardeados um monte de vezes pela Lufthansa, pelos alemães. Mas nunca abatiram a terra diretamente. Mas espíritos de inglês de descoberta e novas ideias vieram de Isaac Newton, George Washington, um monte de ingleses que leram um monte de coisas antigas e tentaram trachar o mundo para essa época industrial. Então, os reis se perderam, aí teve paz. Teve incidentes da embaixada que muitos terrores afetaram os iranianos. E a Falkland, que é a Thatcher, foi uma guerra meio inútil, que precisava ter tido em guerra. A Iraque também foi uma guerra meio inútil, mas depois falo disso. Eu só acho que a Inglaterra é um lugar fascinante. Eu viajei por ela lá, faz duas semanas atrás, e vi um monte de casas de pedra e museus e castelos, tudo ainda lá funcionando direito. Uma coisa, você tem que dirigir na esquerda, você dirigir na direita. o guia na mão. E um monte de indiano e muçulmano lá também. Não é uma coisa ruim, mas a família vem da Índia também. Mas é interessante como a história ainda tem um... A Inglaterra ainda tem um papel muito importante de guia assim do mundo. É isso. Obrigado. 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 Obrigado.